Hora de se preparar para ir à escola! Eu não sabia que todas essas coisas deviam caber! Uau! A bolsa é realmente grande! Hora de ir para a escola! Eu não estou atrasado! Eu preciso me preparar para a escola! Já estou atrasado! Vamos lá! Rápido! Urã, vamos juntos! Vamos juntos para a escola! Vamos perder o ônibus escolar! Vamos embora! Eu vou primeiro! Vamos perder o ônibus escolar! Não! O que a gente deve fazer? Perdemos! Por que vocês estavam brincando? É por causa de vocês! Não! Não é a minha culpa! Nós não temos tempo para isso! Nós deveríamos nos apresar! Eu vou primeiro! Não! Eu vou primeiro! Eu estou atrasado! Olha! É um keyboard! Eu posso montar isso para a escola! Adeus! Não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? Não! O bem-vô. Com isso! Você não precisa correr! Peg-board, porta-dunk! Isso é muito mais que um simples porta-dunk! Eu vou ser o único atrasado para a escola. Aham, eu deveria ir e comprar a Kid Camera Mother Speedport também. Bem-vindo, bem-vindo. Nós temos um monte de brinquedos divertidos. Eu sou procurado por um brinquedo que seja uma mochila e uma braxa de kippo. Eu deveria ir e comprar a Kid Camera Mother Speedport. Ah, você quer dizer este? Aqui você vai. É isso aí, eu fico com ele. Bom, obrigado. Eu preciso ir mais depressa. Eu vou chegar no primeiro lugar. O que é isso? Eu pensei que isso era só um portador. Eu estou atrasado para a escola. Preciso estar listo para chegar ao tempo. Eu preciso ir mais depressa. Estou muito atrasado. Ou não? Não é? Dott, você comprou isso também? Esse keyboard é incrível. A escola está pronta a começar. A porta vai fechar no minuto. Professor! Não! Professor! Eu não estou atrasado. Por favor, abra a porta. Não! Volte! Professor, eu prometo que não vou me atrasar da próxima vez. Por favor, abra a porta. Da próxima vez, eu vou comprar o Big Carrier de Maia também. Dá um rápido. Por favor, abra a porta. Eu prometo que não me atrasarei da próxima vez. Não se atrasa da próxima vez. Você prometeu. Oh, não! Vocês foram para a escola em um keyboard hoje? Como foi? Foi fantástico! Big Carrier de Maia é o melhor. E agora pra frente, vamos usar o Mother's Pig Carrier de Maia. Para chegar a escola a tempo. Vou levar os dois. Não! É nosso! Você pode ir a pé para a escola amanhã? Tchau! Tchau, tchau! Vem embora! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti